Tem um assunto que merece ser destaque e talvez você não esteja nem imaginando isso, mas é um assunto que de fato está na agenda das eleições de 2022, que é a questão do risco do Bolsonaro melar as eleições. Desde 2018 que nós já encontramos essa possibilidade que o Bolsonaro tinha de melar as eleições. Alguns discursos inflamados, como também demonstração de que não iria aceitar o resultado das eleições conforme algumas frases que ele chegou a dizer e a forma como os seus seguidores se apresentavam nas redes sociais, bem como no dia das eleições. Então a gente encontra essa postura agressiva, belicosa, que mostra que o indivíduo não está interessado na democracia, interessa se de fato ele ganhar. Durante as eleições de 2018 nós tivemos isso e depois que o Bolsonaro ganhou as eleições, ele continuou com esse discurso agressivo, belicoso, bem como os seus seguidores, os chamados bolsonaristas. A ponto de que várias vezes chegou a agenda dos jornais, chamada agenda 7, como diz a teoria, os jornais a ideia de que Bolsonaro daria o golpe, junto com os militares daria o golpe. Até mesmo o general Braga Neto chegou a ensinar que se as coisas não fossem do jeito que eles estavam pensando, isso significa que se não aceitar, por exemplo, essa questão de tirar as mãos eletrônicas, então a gente não vai aceitar. O voto será aditável, então a gente não vai aceitar, porque isso foge da democracia. Ou seja, os generais e Bolsonaro extremamente ligados a essa ideia de que a democracia passa pelo crime deles. Se não for do jeito que eles pensam, então essa democracia não existe. Então eles podem melar essa democracia usando a ideia de que eles estão interferindo para garantir a democracia. Então tem uma entrevista do Flávio Dino, que é o governador do Maranhão, e ele fala sobre o risco de Bolsonaro melar a eleição, que é um risco real. Mas para que isso não aconteça, é preciso que as instituições estejam em harmonia, equilibradas e que a sociedade participe de forma ativa. Por exemplo, ele vai e chega a mostrar que no período, no dia 7 de setembro, houve aquela ameaça a um golpe militar, um ensaio de um golpe militar, que aquilo ali foi um ensaio de fato para um golpe militar, e que só não aconteceu coisas piores em função do contexto, da conjuntura. liberta, leva-se em consideração que nem todas as instituições estavam favoráveis ao que o Bolsonaro, ou os militares, ou o Braga Neto pensavam. Então não deu para eles. Então é preciso que, no caso, para acontecer um golpe, é preciso que as instituições não funcionem de maneira alguma mesmo. a gente sabe que elas não funcionam muito bem, mas tem hora que ela mostra a sua força. E ela mostrou exatamente as instituições, elas mostraram a sua força. Nesse período aí, é que o Bolsonaro, no ano 6 de setembro, junto com os militares, ameaçou a democracia, insinuava a ideia de um golpe militar, chegou ao ponto de, inclusive, vários caminhões ligados ao negócio, ter sido colocado lá na frente da esplanada dos ministérios. Então isso é um fato, um fato concreto. Então não se pode ter a ilusão de que o Bolsonaro vai aceitar fácil, se ele for derrotado, como está demonstrando as pesquisas eleitorais, como está demonstrando as pesquisas eleitorais. Aí é interessante considerar alguns aspectos que é preciso ter. O funcionamento das instituições, as organizações estarem atentas, o diálogo entre as organizações, entre as instituições. Então, por exemplo, o governo da agressividade, né? A ação do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público. Mas tem um dado aí muito interessante, que tem um papel muito forte e que muitas vezes influencia na sociedade, que é o papel da mídia. Essa é uma questão. E uma das coisas perigosas que nós temos, o que diz respeito à mídia, principalmente quando a gente fala da mídia tracional envolvendo os grandes meios de comunicação controlados pelo poder econômico, aí nós temos como Globo, Estadão, Folha de São Paulo. Só para dar um exemplo, né? Quando os meios de comunicação e quando alguns meios aí, essa imprensa, ela passa a colocar Bolsonaro e Lula como se fossem duas, duas coisas do mesmo jeito, como fosse a face da mesma moeda. E que não faz sentido isso. Não faz sentido considerando os governos que Lula já, já fez, né? Foi presidente duas vezes, que se respeitou a democracia, o governo de Lula e também o governo da presidente Dilma. Bolsonaro, sendo que no outro governo dela, ela foi, sofreu um golpe, usava a ideia do impeachment, né? Mas, na verdade, ele foi um golpe para colocar a agenda neoliberal de privatização e o desmonte do Estado. É isso que nós temos. Então, quando eu falo do papel da imprensa, aí, por exemplo, esse papel da imprensa comparando o extremismo, Bolsonaro e Lula como se fosse a mesma coisa, então, isso não não contribui para a democracia. Primeiro porque é uma mentira. Primeiro que é uma mentira dizer que o que os seguidores de Lula são extremistas, né? Isso é uma grande mentira, uma grande farsa. Então, como a elite conservadora, ela não conseguiu emplacar sua terceira via até o momento, né? Nem Lula, nem Bolsonaro. Então, ela tenta melar também a situação. E a gente sabe que, no fundo, a grande imprensa, ela diz assim, se ela chegar à situação de que, ó, não tem jeito, é melhor ficar com o Bolsonaro mesmo, mesmo a gente segurando as rédeas, alguma coisa assim, como ela fez em 2018, né? Na verdade, o Bolsonaro foi eleito em 2018 graças ao que a mídia fez com o Maduro, com a grande parte dessa mídia fez, né? O Estadão, o Folha de São Paulo, eu falo principalmente desses três, condenando o PT. Essa criação do antipetismo, que foi muito forte, na verdade, quem ganhou foi o antipetismo nessas eleições de 2018, foi criado pelo colúio entre a Lava Jato e a imprensa e setores do Poder Judiciário. Isso ficou muito claro quando eu falo setores do Poder Judiciário, deixando claro, por exemplo, o papel exercido pelos procuradores da República, principalmente os que estavam ligados à Lava Jato, que deliberadamente interferiram na democracia, interferiram nas eleições, né? O papel também do ex-juiz Sergio Moro, quando, na semana das eleições, ele soltar, por exemplo, algumas delações, como a delação do Palocci, com o interesse claramente, aí, óbvio, evidente, de que era para melar a eleição do Haddad, no caso, se eu fosse Lula, do Lula, né? Melar, impedir que o PT conseguisse emplacar o seu presidente da República, ser eleito o seu presidente da República. A prisão do presidente Lula, né? Do ex-presidente Lula, na época, na época, aí, em função das mentiras deslavadas da Lava Jato, do ex-juiz Sergio Moro, do procurador Dallagnol e de sua equipe, que já ficou claro, inclusive, foi negado pelo STF todo o processo, na verdade, né? Foi desmanchado, desmantelado, pelo menos tem que voltar da estaca zero, né? Então, o ex-juiz Sergio Moro se tornou parcial, exatamente pela demonstração da parcialidade clara e evidente, inclusive, com grampos nos escritórios do advogado do ex-presidente Lula. Então, todo o antipetismo, construído, inclusive, lá em 2013, com os black blocos, os movimentos fascistas que foram se criando aí, todo esse ambiente, a partir de 2013, foi construído pela mídia, esse ambiente fascista e esse ambiente antidemocrático. Quando se viu, por exemplo, nas manifestações, determinados grupos indo para cima das bandeiras do PT, do MST, quebrando, rasgando, batendo nas pessoas e a mídia simplesmente ficar do lado do fascismo, né? Fazer de conta que não fazia parte, mas ficou calado, então ficou do lado do fascismo. Então, o antipetismo foi criado pela mídia. Quem elegeu Bolsonaro foi o antipetismo construído pela Globo, pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, grupos que representam os interesses econômicos, os interesses da burguesia brasileira, do entreguismo. Então, essa é a questão. Então, o Bolsonaro pode melar, sim, a eleição se ele encontrar terreno fértil. E esse terreno fértil, ele está presente principalmente quando setores da imprensa aí e insiste em fazer essa comparação entre Bolsonaro e Lula como se os dois fossem a mesma coisa, radicais, do mesmo jeito. E já se sabe, já se demonstra em nenhum momento, no período das eleições, no período das eleições e no período que Lula foi presidente pelas duas vezes, como o Dilma, em nenhum momento se ameaçou a democracia, como o Bolsonaro faz diariamente. diariamente, como dizia, se não for do jeito que eu jogo, então, acabou, acabou, né? Ele diz, acabou. Então, a ideia, ele pode, sim, melar a democracia, melar as eleições. Aquilo que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos é fichinha dentro do contexto que se tem no que o Bolsonaro e os bolsonaristas podem fazer. Mas isso pode ser impedido se a imprensa, se a mídia contribuir, se a sociedade civil contribuir, se as instituições brasileiras funcionarem a contente, se funcionarem de fato. Não tolerar ameaças à democracia. Não tolerar ameaças à democracia. Isso, sim. Então, a mídia ainda tem uma grande culpa no que diz respeito a esse contexto de ódio que até hoje se tem no Brasil desde as eleições de 2018, a partir do momento que Bolsonaro chegou ao poder. Então, isso é muito claro. Isso precisa ficar claro. Então, há um risco de melar a democracia. Isso é real, mas isso pode ser impedido e é o que o Flávio Dino coloca de maneira muito clara. O governador do Maranhão, Flávio Dino, concedeu a entrevista à jornalista Daniela Pinheiro, do portal UOL, e projeta que o processo eleitoral poderá sofrer intervenções de Jair Bolsonaro. Então, ele deixa muito claro aí o que pode acontecer. Questionado pelos jornalistas, se Bolsonaro é ameaça para melar o processo eleitoral, Dino respondeu que a primeira coisa é entender que esse risco existe. É preciso, desde já, manter uma linha direta com os outros poderes, sobretudo o judiciário, quando se pensa naquela tentativa golpista de 7 de setembro de 2021. Não há dúvida de que a atuação do STF foi decisiva. É preciso reforçar a rede de proteção do Estado brasileiro para, além da política em si, isso incluir empresariado, imprensa, sociedade civil. Eu acho que Bolsonaro não reúne condições para empreitadas golpistas. Mas não devemos nunca nos esquecer de que ele, se puder, fará qualquer coisa para evitar as eleições democráticas do Brasil. Principalmente se souber, quando souber que não tem como ele ganhar. Então, por isso que é muito importante esse ponto que o Flávio Dino destaca, que é preciso essa rede de proteção do Estado brasileiro. Empresariado, imprensa, sociedade civil, tudo isso aí é muito importante para evitar que o Bolsonaro e os bolsonaristas melem a democracia brasileira. É isso aí. Não esqueça de dar um like. E também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho para receber as nossas novidades. Comente e compartilhe os nossos vídeos. Divulgue também o nosso canal. Até mais!